Salve, salve galera! Beleza? Renan Santos 022 na área. Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Então galera, hoje eu vim falar para vocês os 12 passos que eu dei para poder deixar o carro do jeito que está até hoje. Seja bem-vindo. Então, o primeiro passo que foi feito no carro foi rebaixar ele. Eu vou deixar uma foto para vocês poderem conferir aí como que ele era antes e o jeito que ia a primeira vez que eu baixei ele. O segundo passo foi um som que eu coloquei nele. Porque quem tem carro rebaixado tem que ter um som, né? Se não tiver um somzinho, não tem jeito. Não é um som muito forte, mas é um triozinho. Felizmente acabei batendo a maçua ali um pouco do som, mas está valendo porque o carro é rebaixadinho. Tem que ter um somzinho para fazer um barulhinho, né? Não, não tem jeito. E o terceiro passo foi o escapamento que eu coloquei no carro. Eu coloquei um escapamentinho esportivo, um JK. Coloquei essa ponteira que quem tem Ford K sabe que os Ford K não mostram o escapamento. Ele fica para dentro. Fica para dentro do para-choque. Então, eu pedi para adaptar, fazer uma curva por baixo para que ele mostrasse a ponteira dele saindo para fora. Então, galera, o quarto passo foi a telinha que eu coloquei dentro dele. Ele tinha um sonzinho original dele da Ford mesmo, mas eu quis trocar. Coloquei uma telinha porque eu acredito que fica mais legal uma telinha dentro do carro. Vou mostrar para vocês a telinha aqui como que ficou. E eu achei que mudou muito o interior do carro. Vou mostrar para vocês aqui. Então, galera, aqui é a telinha que eu coloquei nele. Eu achei que ficou bem diferente. Ficou mais bonito o painel do carro à vista assim. Então, esse daí foi um dos próximos passos que eu fiz. Vou partir agora para o quinto passo. Esse daqui, esse quinto passo aqui é um dos passos que foi um dos mais difíceis, vamos dizer, mas deu super certo. Que foi mudar as rodas do carro. Ele antes tinha as rodas 15. Quando eu baixei ele estava nas 15 e tudo. Mas as 15 ficava pegando demais. Era perfil grande o pneu, perfil 50. E eu não queria andar nas 15. Eu queria andar nas 17. Mas na época as condições não estavam muito boas. Acabei andando nas 15 por um tempo. Surgiu uma oportunidade aí de comprar as 17, né? Que eu consegui comprar as 17. E como nós sabemos aí, quem tem um Ford aí, sabe que para achar umas rodas legais que combina com o carro, achar um pouco difícil. Tanto por causa da furação da Ford. E eu acabei encontrando essa New Santorini Multifuro 17, tala 6, pneu 65, 35. E acabou dando negócio e coloquei ela no carro. Esse foi o nosso quinto passo. Feito no carro aí. O sexto passo foi as capas de pinça do freio. Eu coloquei essas capas aqui, ó. Nossa, fica bem diferente. Olha como que destaca o carro de longe. Esse aí foi o nosso sexto passo. O sétimo passo foi o que eu estava pensando. Eu já coloquei as rodas. Coloquei as capas de pinça do freio do carro. Está faltando alguma coisa para chamar a atenção nesse carro. Quando você olha o carro de longe assim, o carro vem destacando. Aí eu pensei, vou colocar o retrovisor de vermelho. Até comentei com os amigos, achar que eu estava brincando. Falei, não, estou brincando não. Vou colocar o retrovisor de vermelho. Fui lá e coloquei o retrovisor de vermelho. Que é uma coisa que destaca muito o carro de longe. Então, eu gostei muito desse resultado que ficou com os retrovisores em vermelho. E no mesmo dia que eu coloquei os retrovisores, que eu fui lá no cabelo som, eu peguei e já falei para o cabelo, cabelo, vamos colocar um farol no carro, né? Que o carro estava com os farol original. Agora, como está cedo, provavelmente não vai dar para me mostrar certinho os que eu coloquei. Mas o que está no carro é o Super LED. Vou deixar uma foto aí para vocês verem como que ele ficou com o Super LED ligado. E o oitavo passo foi, o nono passo, na verdade, foi os adesivos. Eu coloquei esse adesivo do monstrinho. Está só de zoia aqui, observando. Coloquei esse adesivo aqui do lado. Que quem tem carro baixo sabe aí, acontece muito disso daí. E tem uns adesivos atrás também. Aqui é outro monstrinho de zoia. Abençoado por Deus. Um símbolo da Oakley vermelho. Na verdade, esse símbolo eu tinha ganhado de presente de um amigo. E eu acabei pintando esse símbolo e colei atrás. Ficou até que certo. Tem um outro adesivo aqui que acredito que a maioria dos carros rebaixados tem esse adesivo. Não pode faltar. Primeiro, do meu ponto de vista, que é esse daqui. Se Deus abençoe o nosso rolê, ele tem que estar presente. Não tem jeito. E o décimo passo foi o LED interno do carro. O porquê que eu coloquei LED agora? Como está muito cedo, eu vou deixar um vídeo que eu gravei à noite. E vou deixar ali para vocês verem como que ficou o interior do carro com o LED. Antes eu tinha um Peugeot 216. Ele tinha esse LED interno. Então eu gostei muito do LED. E passou os tempos, aí tive que vender o Peugeot e tal. Acabei ficando com aquilo na mente de colocar os LED no carro. Aí eu peguei, fui lá, conversei de novo com o cabelo. Quando eu chego no cabelo, o cabelo até fica com raiva de mim. Só vai eu levando as banhinhas para ele. Cheguei no cabelo, expliquei como eu queria. Ele falou para mim, não dá para fazer, vou fazer. Ele mesmo foi lá e instalou. E ficou muito bom, galera. Confira no vídeo aí. Então, galera. Olha como que ficou o LED interno dentro do carro. Aqui está o controle dele. Aqui é o controlinho. Todas as funções pegam certinho. Todas as cores pegam. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Assim ele ficou. Aqui, galera, bem no cantinho. Não sei se vai focar muito bem. Mas aqui tem um sensor. Está vendo essa bolinha preta? Essa daí é um sensor. E é ele que capta todas as funções do controle. E as fitas de LED por baixo. Colocada. Ela não passa no meio. Ela vai até ali. Dali ela só segue um fio. Aí ela é conectada aqui. Ficou conectada aí. E eu coloquei na parte de trás também. Olha como que ficou super legal. Ou seja. O carro inteiro ficou mais claro, galera. Galera. Eu vou mostrar as funções do controle rapidinho. Para vocês verem como tudo funciona. Está em azul. Vermelho. Verde. O azul que estava. Vermelho. Laranja. Na verdade aqui é laranja. Parece que é vermelho. Mas ela é laranja. Um verde mais clarinho. O verde mais forte. Essa cor aqui eu nem sei o que é. Deixa eu ver aqui. É um outro tom de laranja também, galera. E tem um azulzinho mais fraquinho. Um roxo. Um outro tom meio beige. Esse daqui é meio beige. É meio esquisito. Esse daqui eu gostei muito não. Um outro tom de azul. Um tom de roxo. Diferente. Um amarelo. Ou seja, tem muito, muito, muito tipo de cor. Muito legal. Olha o rosa. Minha mulher quer ir com o carro com rosa. Não. Só quando eu estou com ela. Eu ando com rosa. O branco. Olha o branco. O branco também ficou bem bacana no carro. E ele tem essa função de você deixar todas piscando juntas. Pisca tudo junto. Ele fica nessa função de piscar rápido. Tem para ele piscar mais devagar. Mais devagar ainda. E tem uma que é mais rápida. Então você liga um somzinho no carro. E é isso aí galera. Esse é o interior do carro com os LED. E eu gostei muito. E o décimo primeiro foi as campanas galera. As campanas. Estava tudo enferrujada. Eu tive que pintar elas. Não teve jeito. Já aproveitei e pintei de vermelho. Porque o carro estava cheio de detalhes de vermelho. Então já peguei e pintei as campanas de vermelho. Para destacar. E tem uma outra coisa aqui que eu não falei. Logo em seguida. Quando eu comprei as rodas. Eu comprei esses biquinhos. Esses biquinhos aqui. É o da Vulcano também. Para combinar com a roda. É um detalhe bem pequeno. Poucos percebem. Mas aqueles mesmo que gostam de detalhes. Ver isso daqui já. Consegue detectar de longe. Já que tem uma coisinha diferente ali. E aqui galera. Ele só sai com a chavinha. Na mão você não tira ele. Mas nem com reza brava. É só na chave para tirar ele só. E o décimo segundo passo. Foi a fita de reboque. Que ela já tinha um tempo. Estava querendo comprar ela. E não estava conseguindo achar. A que eu queria. Do jeito que eu queria. Então consegui. Pesquisando pelo Mercado Livre. Encontrei um cara que fazia personalizado. Conversei com ele. Perguntei quanto tempo ficava pronto. Para poder fazer. Ele falou que. Para deixar pronto. Era 40 minutos. E assim que eu pedisse para ele. Já ia começar a fazer ela. Já ia mandar para o correio. E no dia seguinte. Já estava aqui a minha encomenda. E aí do jeito que ele falou. Foi feito. Então fechei o negócio com ele. Já fiz o pagamento certinho. Ele já desceu a linha. Para fazer o serviço. E passou. Os dois dias. Já estava aqui na minha encomenda. E esses foram. Os 12 passos que eu dei. Para deixar o carro. Do jeito que está aqui. Até hoje. Não se esqueça. De deixar aquele like. De se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificação. Para quando lançar o próximo vídeo. Você ser o primeiro. A ser notificado. Eu estou olhando para a câmera. Eu estou olhando para a câmera. Você idiota. Eu estou olhando para a câmera.